Olá, meu nome é Raquel Ribeiro, eu sou terapeuta e nesse mês eu vou te apresentar o Anjo da Celebração. Quando sentimos imensa satisfação em ser parte de um plano perfeito e divino, cada gesto se torna uma forma de celebração, que possamos celebrar a vida, seus ciclos de nascimento, de morte, de renascimento, que a cada dia possamos notar a presença da energia universal em tudo o que nos rodeia. Esse é o princípio de toda e qualquer celebração. A síntese da mensagem desse anjo é eu celebro todos os dias a graça de ter o dom da vida. E você se identificou com esse anjo? Então comente aqui embaixo.